E aí curiosos, beleza? Nesse projeto de hoje, iremos fazer um cortador de chapa caseiro, que serve para ser usado junto com a furadeira. O mais legal desse projeto, é que essa ferramenta foi criada 100% com peças velhas. Lembrando que deixaremos todo o material utilizado aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer em sua casa. Agora sem mais enrolação, segue o vídeo! Se inscreva no canal! 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 Legenda por Sônia Ruberti